Valeu pela sugestão do vídeo, comente a sua aí também e não esquece de clicar no botão gostei. O último gol dos craques pelos times, ou seleções que eles mais se destacaram, começando com o Ronaldinho que se despediu assim do Barcelona. Antes de sair do Tottenham como a segunda maior compra da história do Real Madrid, o Bale mandou esse foguete contra o Sunderland. O Soares foi um jogador que não saiu com o reconhecimento que merecia do Barça, mas fez o gol de honra na goleada sofrida para o Bayern. Campeão da Euro 2008 e da Copa de 2010, o Davi Vila se despediu da seleção dele com essa letra aí na Copa de 2014. Em jogo contra a Grécia na Copa de 90, o Maradona fez seu último gol pela seleção e foi um golaço. Talvez o último gol mais emblemático de um jogador pela sua seleção foi o do Zidane pela França na final de 2006. Até no último gol do Kaká pelo Milan, ele usou aquela sua marca registrada, que é a chapada no ângulo. A Juventus foi o último time da Itália que o Pirlo jogou e ele fez história em todos que passou. Na despedida do Camp Nou, o Xavi fez com muita classe a sua última exibição. O Beckham caprichou demais na última falta que ele bateu pelo Manchester. Antes de sair do Barça como o jogador mais caro da história, o Neymar fez fila nesse amistoso contra a Juve. Tchau!